Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Governo Federal.